Olha só, estamos no Agosto Lilás, mês dedicado à conscientização e combate à violência contra a mulher. E é um assunto muito sério que sempre precisa ser reforçado. Quem está conosco para explicar mais sobre a campanha é a tenente Danise Berté, da Polícia Militar de Chapecó e coordenadora do programa Rede Catarina, e o sargento Marcelo Vondervaude. Sejam bem-vindos, obrigada aí por virem falar de um assunto tão importante e nos contem um pouco mais. O que é esse Agosto Lilás, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. O Agosto Lilás é uma campanha de âmbito nacional que tem como finalidade reunir as instituições de segurança pública que de forma individualizada já desempenham trabalhos voltados no enfrentamento da violência contra as mulheres e o objetivo é que juntos eles somem esforços na conscientização da sociedade para o enfrentamento da violência em face das mulheres. A gente sabe que é um tema que estamos sempre reforçando, tanto na mídia quanto vocês também no trabalho diário, mas qual a importância de ter um mês para unir essas forças? É essencial porque o trabalho já é feito de forma constante pelas instituições, mas no mês de agosto está sendo reforçado, em especial porque nessa data é comemorado o aniversário da criação da Lei Maria da Penha. Nesse ano foi completado os 18 anos dessa lei e essa lei é um instrumento muito marcante no enfrentamento da violência em face das mulheres, principalmente porque ela passou a trazer quais são as prerrogativas, os elementos que trazem amparo para as mulheres no enfrentamento da violência. E a gente tem dados aí de como está essa Lei Maria da Penha aqui em Chapecó e na região oeste? Temos, muito boa tarde a todos. É um prazer a Polícia Militária ter um espaço para abordar e falar de um assunto muito importante que é a proteção e a violência doméstica contra a mulher. A Rede Catarina de Proteção Mulher do 2º Batalhão de Chapecó, atualmente ela trabalha diretamente com o Ministério Público, com a ADP-CAMI, com os órgãos de segurança pública ligados e com esse foco de reduzir os índices de violência doméstica contra a mulher na cidade de Chapecó e por fim em todo o território de Santa Catarina, até mesmo o Brasil. A Rede Catarina recebeu, somente nesses últimos seis meses, no primeiro semestre desse ano, foram 670 medidas protetivas de urgências. Então, foram 670 mulheres que quebraram o silêncio, quebraram a cultura da violência e pediram auxílio. A Rede Catarina também de Chapecó, ela atendeu 227 mulheres que quiseram fazer parte da Rede Catarina. Nesse patamar também foram atendidos e instalado o botão do pânico através do aplicativo PM Cidadão, que é um aplicativo gratuito, qualquer cidadão pode estar colocando esse aplicativo, baixando no seu celular. Foram 165. Masculinos orientados, 211. Mas aí se pergunta, mas como que é a Rede Catarina de Proteção Mulher e você está falando masculinos? Para as mulheres, a nossa intenção é acolher, orientar e encaminhar. Por isso que se chama uma rede, ligado a diversos órgãos que vêm fazer parte desse acolhimento, orientação e encaminhamento. E para os masculinos? Nós da Rede Catarina, aqui de Chapecó, a Polícia Militar, ela busca nutrir esses masculinos de conhecer o funcionamento da medida protetiva. Então, nós buscamos esclarecer, orientar para que esses masculinos, se por algum momento cometeu esta violência, cometeu um equívoco, assim supramente dizer, então ele possa ser orientado a não cometer novamente e que possa ter ou ir preso, ter um mandado de prisão. Então é fundamental acolher, orientar e encaminhar a mulher, mas também orientar o masculino que cometeu essa violência para que não venha cometer. Também a titularidade de proteger, orientar e encaminhar, a Rede Catarina também tem a oportunidade de ir até as empresas, as escolas, as comunidades e falar sobre a lei Maria da Penha. E falar que tem um instrumento que pode acolher e orientar as famílias, não somente a mulher. Porque nós falamos violência mulher, a gente está falando da avó, da irmã, de todos aqueles que têm esse vínculo familiar, da coabitação. Então é essa a nossa intenção. Foram 64 ações que atingiu mais de 2 mil pessoas nesse primeiro semestre. E também é importante se alentar que a Rede Catarina de Chapecó, somente a guarnição, atendeu 61 ocorrências diversas, desde orientação, encaminhamento, retirada de pertences, afastamento do lar e 7 prisões em flagrante que foram à Rede Catarina. Então ele é um trabalho em conjunto. E quando nós estamos em Rede Catarina, não é somente o sargento Marcelo, não é somente as nossas estagiárias que trabalham conosco ou as policiais. Ele é um trabalho em conjunto, porque a polícia por si só, ela não consegue desenvolver um bom trabalho sem a denúncia e o apoio da sociedade e os outros órgãos. Esses números aí são números altos, sem falar as pessoas que por vezes decidem não tomar nenhuma atitude, né? O que é essa violência contra a mulher? O que se caracteriza? Porque muitas vezes acham que é a questão mesmo da violência física. Mas tem também as outras violências. Quais são elas? Sim, a gente fala que a violência física, ela é uma forma muito visível de violência contra as mulheres. E a gente tenta conscientizar que existem outras formas mais sutis, desde uma manipulação. A gente fala também da violência patrimonial, que é quando a mulher tem o dinheiro, mas acaba sendo apropriado pelo marido, ela não tem uma liberdade naquele próprio dinheiro dela. A gente fala da violência psicológica, que quando a mulher sofre ameaça ou sofre uma manipulação para que faça aquilo que o homem quer. A gente também fala da violência mais grave, que é uma violência sexual. Então, por vezes, dentro de um relacionamento, se a mulher, mesmo sendo marido e mulher, casados, não deseja ter relação sexual, por vezes, ela se configura uma violência. Todas as formas de discriminação com relação ao gênero mulher também se configura uma violência. E quais são as ações que a rede Catarina vai fazer neste mês de agosto lilás, ainda nessas duas últimas semanas, envolvendo Chapecó e a região? Na verdade, as ações são contínuas o ano todo. Porque a Polícia Militar funciona 24 horas por dia. Pode ser uma da manhã, uma da tarde, qualquer horário. Então, as ações são contínuas e elas ganham um corpo maior em função dessas operações que acontecem de nível municipal, estadual e também de nível nacional. Então, além de palestras, orientações, visitas a essas mulheres vítimas de violência, e essa aproximação, a proatividade e a aproximação com a sociedade. Então, essas ações serão dando continuidade com palestras e orientações para as empresas. Então, vamos desvincular a palavra palestra e vamos falar de orientação, atribuir conhecimento. Porque a partir do momento que uma empresa recebe a Polícia Militar para falar de um assunto importante e que leva esse assunto à tona de forma muito viril, nós vamos, aos poucos, mudar esse ciclo dessa cultura, dessas modalidades de violência que a tenente acabou de citar. Com certeza, até tirando isso como um tabu, né? Para as pessoas não terem esse medo de denunciar, lembrando que vocês fazem um serviço de acolhimento às mulheres que denunciam. E quem aí está nos assistindo, conhece algum caso, ou até mesmo é vítima de alguma violência, como faz para denunciar? Então, a gente denomina a Rede Catarina justamente por ela ser essa finalidade de amparo, de acolhimento da mulher, ser exatamente a rede de apoio dela no enfrentamento da quebra do ciclo da violência. Então, a gente deixa claro que se você ou qualquer pessoa que você tenha conhecimento esteja passando por uma violência ou acha que pode estar passando por uma violência, pode entrar em contato no telefone 190, que é o telefone de emergência da Polícia Militar, um telefone que fica disponível 24 horas por dia. E a nossa mensagem é que as mulheres procurem ajuda porque elas não estão sozinhas e nós podemos ajudá-las. E tanto as mulheres quanto as pessoas aí que convivem com essas mulheres, como você comentou antes nos bastidores, né, Tenente? Perfeitamente. É de suma importância, vamos falar rapidamente, no próprio local de trabalho, você percebeu que uma colega, ela está mais deprimida, ela está diferente, ela está agindo de forma diferente, ou ela apareceu com algumas manchas roxas. A empresa tem que ter um espaço de acolhimento para conversar com essa mulher. E como a própria Tenente falou, não se cale, denuncie. Vocês, mulheres, não estão sozinhas. E a Polícia Militar está sempre de portas abertas para buscar, então, trabalhar este acolhimento, sejam as vítimas ou para as empresas da nossa sociedade. Com certeza. E aqui a gente do Vermais também está sempre de portas abertas para debater esse assunto e reforçar, né, um assunto que é tão importante. E parabéns pelo trabalho de vocês, obrigada por terem vindo aqui ajudar a gente um pouco aí. Obrigada. Obrigada.